O que segura Fernando Seabra no comando técnico do Cruzeiro? Treinador que tem contrato com o clube até dezembro de 2024 se mantém no cargo, mesmo com a insatisfação da diretoria e também da torcida, com os resultados mais recentes. Mas o que segura o treinador na toca da Raposa 2? O Wallace vai para o banco de reservas na partida contra o Libertar nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana depois da atuação diante do São Paulo no último domingo, no Mineirão o jogador se tornará reserva deste elenco cruzeirense na partida contra o Libertar? Vou trazer detalhes sobre esse assunto. Pelo lado do Atlético, o clube está à procura de um lateral direito e vai contratar um jogador para esta função na próxima temporada. Quem será o escolhido? Vou trazer detalhes sobre esse assunto. E os dois laterais que estão à disposição do elenco atualmente Renço Sarabia e Mariano ambos com contrato no Atlético em vigência Mariano até 2024 Sarabia até dezembro de 2025 eles permanecerão no clube para a próxima temporada? Eu vou responder a todas essas perguntas nesse vídeo que é um oferecimento de KTO no primeiro depósito utiliza o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$ 100 um oferecimento de Evening Burger Shop o hambúrguer da sua vida está na Evening Burger Shop a Evening Burger Shop em dois endereços para o iFood você pode pedir no Cidade Nova no iFood e na loja física na Avenida Rajagabaglia 2000 Torre 1 no bairro Estoril Evening Burger Shop é o melhor hambúrguer da sua vida um oferecimento de Ego Sports inclusive esse bandeirão que está atrás de mim foi feito pela Ego Sports a Ego Sports é a melhor conhecedora de material esportivo do país se você precisar de uniforme para o seu time do colégio da faculdade, do bairro, da pelada procure a Ego Sports a Ego Sports vem de Montes Claros e vai para o mundo Ego Sports é show um oferecimento de Instituto Meca só fica careca quem não conhece o Instituto Meca se você quer recuperar na autoestima voltar a ter o cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível procure o Dr. Rafa Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar olha o meu aí fiz o meu no último dia 10 de abril e estou muito satisfeito com o resultado um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals comida de verdade, cerveja artesanal é no Cozinha de Fogo Vals Cozinha de Fogo Vals em duas unidades uma no Shopping Del Rey e a outra no BH Shopping é onde você vai encontrar comida de verdade e cerveja artesanal Cozinha de Fogo Vals antes de mais nada peço para que você se inscreva no canal deixe o seu like no vídeo compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo é sempre muito importante para que você, torcedor seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes sou Thiago Fernandes sou jornalista estou na TV Bande Minas na Rádio Transamérica na Gol Brasil no Camisa 12 e também faço parte da equipe dos Cancelados às terças e sábados vamos lá primeiro sobre Fernando Ceaba hoje o que segura Fernando Ceaba no Cruzeiro é a disputa da Copa Sul-Americana Cruzeiro não vai trocar o treinador em meio à disputa das quartas de final do torneio Cruzeiro enfrenta o Libertá nesta quinta-feira às nove e meia em Assunção no Paraguai e o jogo de volta será na próxima quinta-feira às nove e meia no Estádio do Mineirão a diretoria cruzeirense hoje não pretende tirar Fernando Ceaba por causa dessa disputa da Copa Sul-Americana Cruzeiro ainda é um dos postulantes ao título do torneio e um dos favoritos eu diria por isso a diretoria cruzeirense neste momento não pretende tirar Fernando Ceaba ele permanecerá no cargo pelo menos durante a disputa da Copa Sul-Americana enquanto houver o sonho do título da Copa Sul-Americana Fernando Ceaba permanecerá no cargo de treinador do Cruzeiro ele tem contrato até dezembro de 2024 e já sabe que não permanecerá na próxima temporada por mais que o Cruzeiro seja cauteloso não fale sobre o assunto e tente esvaziar o assunto Fernando Ceaba não permanecerá em 2025 a ideia é contratar um treinador mais experiente para o cargo alguns nomes já foram procurados alguns nomes já foram especulados mas o Cruzeiro até o momento não confirma quem é o alvo para 2025 o ponto-chave é Fernando Ceaba permanece no clube enquanto o Cruzeiro estiver disputando a Copa Sul-Americana a diretoria entende que o Fernando Ceaba será fundamental para a tentativa de título nesse torneio por mais que haja insatisfação com o que ele vem desempenhando no último mês desde o dia 27 de julho quando o Cruzeiro aplicou 3x0 sobre o Botafogo o time não consegue engrenar boas partidas pelo contrário viveu seus piores momentos entre agosto e setembro e hoje Fernando Ceaba é bastante questionado nos bastidores da Toca da Raposa 2 no entanto ele mantém ele segue no cargo ele mantém o emprego enquanto o Cruzeiro estiver na disputa da Copa Sul-Americana para o jogo desta quinta-feira o Wallace irá para o banco de reservas houve insatisfação com que o novo reforço do clube apresentou na derrota por 1x0 para o São Paulo no último domingo em pleno Mineirão na ocasião o São Paulo entrou com um time totalmente reserva e o Wallace fez uma partida abaixo da crítica foi muito muito criticado e questionado por torcedores foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo quando deixou o campo e para a entrada do Lautaro Dias o Cruzeiro já perdia por 1x0 naquela ocasião então hoje o Wallace será reserva do Cruzeiro diante do Libertar ele ficará no banco de reservas jogador além disso se recupera de uma amidalite um quadro sintomático de amidalite desde o último domingo ele vem queixando-se de dores e aí a diretoria cruzeirense até o poupou da atividade ocorrida na última terça-feira dia 17 de setembro e agora ele será reserva do Cruzeiro no duelo contra o Libertar nessa quinta-feira a tendência é que Barreal volte a equipe e seja titular na vaga deixada por Wallace dessa forma o ataque formado por Lautaro Dias e Caio Jorge bom sobre o Cruzeiro é isso hoje meus amigos vou trazer agora informações sobre o Atlético o Atlético está à procura de um lateral direito para a próxima temporada até porque entende que Mariano reserva imediato de Sarabia é um jogador que tem sido muito questionado e não tem conseguido render o que se imaginaria Mariano em 2024 não conseguiu engrenar uma sequência com as cores do galo ele tem 15 partidas disputadas duas pela Libertadores seis pelo Campeonato Brasileiro uma pela Copa do Brasil seis pelo Campeonato Mineiro são 754 minutos em campo de um jogador que não conseguiu render em que pese a renovação contratual feita pela antiga gestão do Atlético em novembro do ano passado ele tem contrato até dezembro de 2024 e já adiantando o próximo assunto do clube ele não fica para a próxima temporada o Atlético não vai renovar o contrato de Mariano lateral direito experiente de 38 anos a ideia da diretoria neste momento é buscar um lateral para que ele seja reserva de Renzo Sarab e aí respondendo a uma nova pergunta Sarab fica em 2025 o lateral direito é titular absoluto cresceu bastante de produção sob o comando do técnico Gabriel Milito ele tem contrato com o Atlético como eu disse até dezembro de 2025 disputou 43 partidas na temporada com dois gols marcados foram sete pela Libertadores 20 pelo Campeonato Brasileiro seis pela Copa do Brasil e dez pelo Campeonato Mineiro tem 3.085 minutos disputados neste ano e é titular absoluto está lesionado para o jogo de hoje não estará em campo contra o Fluminense e é por isso que o Atlético vai contratar um lateral direito porque entende que há necessidade de ter um reserva imediato para Renzo Sarab mesmo com o Sarab lesionado Mariano não deve ser o titular então parem para pensar a situação atual é muito complicada para o Mariano e não para o Sarab o Sarab permanece no Atlético para a próxima temporada para finalizar trazer uma informação extra sobre o Palmeiras o lateral esquerdo Piqueires Joaquim Piqueires uruguaio jogador palmeirense ele tem despertado interesse do futebol italiano jogador de 26 anos tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026 é agenciado pelo grande Juliano Bertolucci o mega empresário Juliano Bertolucci que é o maior empresário da América do Sul um cara com muita entrada na Europa o jogador então nesse momento tem despertado o interesse do futebol italiano ainda não me passaram o clube que tem interesse na contratação do jogador no entanto existe a possibilidade de negociação de Joaquim Piqueires em dezembro de 2024 janeiro de 2025 com o clube do futebol italiano é possível sim que Piqueires não permaneça no Palmeiras para a próxima temporada tá falado meus amigos agradeço a todos que vieram até aqui e agradeço mais uma vez aos patrocinadores agradeço a KTO Brasil agradeço a Ego Esportes ao Cozinha de Fogo Vals ao Instituto Meca e a Eve no Burger Shop sem eles nada disso seria possível muito obrigado mais uma vez e fique agora com o vídeo dos nossos patrocinadores e até a próxima